Música Meu nome é Tiziana, eu trabalho na Cubase, na área de educação corporativa. Eu sou a mãe da Ana. Em maio de 2006, eu trabalhava na loja da Imigrantes, naquela época, como vendedora especializada na farmácia da Cubase. E quando eu fui embora, eu encontrei essa caixa em frente ao meu carro. Imediatamente eu peguei a caixa, vi que tinha um animal ali, mas até então eu não tinha visto que era um gato. Quando a gente abriu a caixa, ela não parava de miar. Miau, 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 um miado de desespero. E depois ela foi ficando quieta, ela foi ficando prostrada, quietinha. E ficou ali pra gente tentar. E eu, no dia a dia, eu tentava até oferecer pra alguns clientes. Falei, ah, o senhor não gostaria de adotar uma gatinha? Ela tá aqui em cima, tal. Mas sem sucesso. Assim, não fui muito feliz nessa questão. E aí, um dia conversando com o meu namorado, o Neto, falei, Neto, vai lá conhecer a gata. Aí ele falou, ah, um dia que eu for te buscar, eu vejo a gata. Não deu muita importância. E aí, um belo dia, ele foi me buscar e eu falei, ah, sobe lá pra ver a gata, tal. Ele subiu na clínica e viu a gata e falou, vamos levar. A gente namorava e logo a gente se casou e a Ana sempre acompanhou aí o dia a dia. A chegada do nosso filho, do Samuel, então ela participou também. A chegada de uma outra cachorrinha, a Chanel, ela também. Ela recebeu a Chanel super bem. Vale a pena, desde o primeiro contato, assim, é algo que é uma marca deixada, né? Fica aquela gratidão e os animais são eternamente gratos. A gente percebe isso no dia a dia da convivência. Eu acho que é mágico. É o dia a dia, eu chegar em casa e ver que a Ana tá ali, me recebendo, grata e feliz, né? Com uma casa, um espaço dela, a rotina dela. Eu acho que isso é só coisas boas, é só gratidão. E não tem preço. Não tem. Tchau, tchau. Tchau.